Codó Feliz, premia você de verdade, quando você ganha você recebe Codó Feliz. Olha aí os ganhadores da centésima, séptima, séptima, primeira extração do Codó Feliz. Primeiro prêmio, Benedito Ribeiro, da Rua Piauí, bairro São Francisco. Segundo prêmio, Pedro Henrique França Gonçalves, do Codó Novo. Terceiro prêmio, José Barros de Andrade, do Santo Antônio. Quarto prêmio, Misael Silva Sena, do Conjunto Novo Milênio. E a ganhadora do quinto prêmio foi ela, Ilzamada Rocha Silva, da Avenida Marechal Castelo Branco, dezenove e cinquenta e sete, bairro São Pedro. Ela ganhou doze mil reais em dinheiro vivo. Eita sorte, hein, Zamar? Parabéns. Obrigada. Eu só tenho a agradecer a Deus. A minha irmã que comprou pra mim, a minha irmã que vendeu, né? E graças a Deus. Pena que eu não posso dizer a algumas pessoas o que eu queria dizer, porque o que eles me tiraram, Deus me devolveu. Glória a Deus. Aleluia. Parabéns mais uma vez. Já sabe o que é que vai fazer com doze mil reais? Já, já sei. Mas esse dinheiro chegou em boa hora? Se chegou. Com certeza. Muito, muito abençoado. O Codó Feliz é assim. Quando você ganha, você recebe. Recebe ou não recebe? Recebe. Pode acreditar que você recebe. Você ganha. Codó Feliz, a sua sorte está aqui. Fique ligado, compre logo sua cartela, porque no próximo domingo tem muita grana e moto zero quilômetro pra você. É o Veri voltando, dando sorte pra Iusamar. Valeu, Iusamar. Valeu, Veri. Codó Feliz, a sua sorte está aqui. Seja mais um sorteado.